Para quem ainda não sabe, a palavra self, que vem do inglês e foi incorporada ao vocabulário online para representar uma foto tirada de si mesmo, é um neologismo que chegou com força e vem do termo self-portrait, conhecido de longa data como autorretrato. O fato é que a prática se tornou uma coqueluche que pode se transformar numa chatice crônica ou em um visual atrativo ou até num perigo mortal. No tocante a selfies que se tornaram porre, tem gente que registra um aumento que deu um arroto, que subiu de elevador, trocou fraldas e o besteirol não tem limites. Existem os que registram sorrisos generosos, a luz da lua, perto de cachoeiras, no que se tolera com alegria. Mas olho no olho, a prática desvairada já provocou mortes na beira de penhascos, quedas brutais, afogamentos em rios e até acidentes de trânsito. Urge cautela e bom senso, incluindo saber para quem vai enviar. Não é todo mundo que está disposto a ver uma foto sua depois que arrancou um dente. A maioria eu só consigo pensar numa frase quando me manda. Me inclua fora disso.